Olá, amiguinhos! Está na hora de dormir. Vamos, vamos! Ah! Que delícia! Oh! Está cheia! Oh-oh! Ah! Ah, não! Ah! Ah! Foi só um sonho, só um sonho Não precisa ter medo, fica calma Ficaremos aqui então Tá bom Finalmente eu vou poder dormir Acho que eu sei o que fazer Nós devemos assistir desenhos divertidos Vocês venceram